Novelão do Viva. Perfeitamente. Exatamente. Excelente. Excelente. E hoje é um dia especial pra todos nós, né? Vamos botar uma música bem animada pra gente dançar. Podem se arrumar. Quero você muito bonita, muito enfeitada. Quero que seja a mulher mais bonita da noite. Vamos abrir um bom champanhe? Um dia de alegria, meu amor. Vamos botar essa festa comigo? Tá aí. Top. Hoje é noite. Jantar. Bem que ela quis oferecer uma festa pra ele aqui em casa. Uma festa como se deve. Então você me manda três engradados de cerveja. Essas comemorações me dão um apetite. Será um excelente jantar, eu me asseguro. Última vez que ele deu uma festa aqui, acabaram passando. Eu sabia que essa festa ia dar rola, dona pequenina. O que você tá falando antes? O que é isso? O que aconteceu, hein? A festa pra mim acabou, não quero nem mais saber. Mas por quê? Por quê? O que é isso? Deixa pra lá. Eu não vou mais pra festa nenhuma. Pelo amor de Deus, não faça chantagem emocional comigo, eu não mereço. Ai, meu Deusinho. Mas o que é que foi que aconteceu dessa vez? Me digam. Você se arrependeu do que você fez? Me arrependi, sim. Fala com ela. Explica pra ela, Ivete. Uma festa assim, sempre pinta imprevisto. Sei lá, não é possível. Será que não tem outro jeito? É nunca. Eu estava aqui quase morrendo de aflição. Mas olha, vamos resolver isso. O que é que você faria? Gente, apoie, pare tudo. Porque o meu santinha acabou de me iluminar. E eu vou fazer de tudo pra ajudar ela. Vai ficar incrível, você não tem noção. Angelina. Falta apenas uns pequenos ajustes. Já tá pronto, meu amor? Deixa eu te ajudar com a gravata. Só podia começar mais tarde essa comemoração, né? Eu acho que eu tô tendo um infarto que tô animado que eu estou. Tá chegando a hora. Fica com a gente pra não perder esse festão.